E no Skype está o Tiago Castro para nos falar da nova rádio SBSR-FM. Olá, Tiago. Olá, Tiago. Olá, boas tardes. Tudo bem contigo? Tudo bem, sim. Primeiro que tudo, muitos parabéns porque acabaste de parir uma rádio hoje. É verdade, é verdade. Estamos desde as 7 da manhã em emissão especial aqui na Rua Viriato, número 25, aqui em Picôs. Emissão especial o dia todo com convidados e emissão da nova rádio SBSR no Porto e Lisboa. Ora bem, já tens aí também as frequências. Em Lisboa, 90.4. Sim, no Porto, 91.0. Exatamente, é isso mesmo. Muito bem. E vocês, são muitas novidades hoje. É um dia muito agitado, não é? Ou está tranquilo? Não, é agitado. Acabou de sair agora o Maze, que fez aí um hip-hop incrível. Ele esteve a rapar em direto na antena da rádio. A seguir vai ser o Jibóia, se não estou a erro. Depois, Minta and the Brook Trout. Mais à frente, Jasmim, um nome novo da música nacional. É o tecnolista dos Mighty Sands e vem cá trazer as suas canções. E vamos fechar com um momento mais idílico, mais calmo, de Diamond Gloss ao piano, com sons mais etéreos. Muito bem. Isso é uma coisa que vocês também querem aproveitar para explicar e para mostrar da nova rádio, que é que vocês vão ter muitas performances ao vivo. Vocês vão levar muitas bandas para tocar aí com vocês. Que mais novidades é que vocês também vão ter? Bem, para além das bandas a tocar hoje e nos próximos dias, esperemos que aconteça com muita regularidade, vamos ter também muitos programas de altura a acontecer na rádio. Posso destacar, por exemplo, Ciência Rítmica Avançada, feito pelo Queso, o rapper do Porto, que nos vai dar diariamente novidades do hip-hop, tanto nacional como internacional. Vamos ter rubricas de música nova, vamos estar sempre em cima da música nova. Internacional e música nova portuguesa, esse é um dos novos pilares mesmo. A música nova nacional e os programas de autor, que é assim que se faz rádio, é com os autores e as suas escolhas. E vocês também vão ter um estúdio móvel, certo? Sim, está neste momento a terminar a sua produção e vamos ter um estúdio móvel para acompanhar festivais, eventos, concertos, festas. Vamos tentar estar presentes nos locais onde, de facto, estão a acontecer as coisas. Ou seja, onde houver música, vocês vão estar, não é? Isso mesmo. Mais nada. Olha, e que tipo de programação musical é que vocês... Olha, luzinhas, aparelho. Pois é, ele está a fazer um roteiro. Está a fazer uma tour? Uma tour, é isso. É a tour do Tiago Castro. Cá está, olha, já está tudo... Aí é a zona das fotografias, não é? É a zona das fotos, não é? Sim, posso ir ao estúdio, só um momento. Ah, sim, mostra-me. A ver se o Skype aguenta, mas vamos ver o estúdio por dentro. Ok. Olá, pessoas do estúdio. Olá, malta. Estão em direto para algum programa? Devem estar, não é? Eu acho que foi... Oi, pronto, perdemos. São as paredes, são muito grossas, sabes? É, o grande problema dos estúdios é essa. Tem aquela esponja que não só dá fósforo... Ah, olá. Tiago? Estão? Você se... Se que se... É, não podemos... Ah, estamos aqui. Estúdio, com o Skype. Pronto. Pronto. É como a Rita estava a explicar, as paredes são muito grossas. É bom sinal, é sinal que são boas paredes. Estamos a mostrar a edição de... A emissão de live stream, neste momento. A vossa emissão de live stream. Pois, porque vocês também têm isso, não é? O live streaming, que podemos acompanhar na internet, em qualquer lado. Podemos acompanhar online, não é? Exatamente, online em todo o mundo. E hoje, todos os concertos que estão a acontecer aqui, os showcases estão a acontecer no nosso estúdio, estão a passar em direto no site da SBSR. Por isso, todos os que nos estiverem a ver, neste momento, podem transitar para a sbscr.fm e vir os showcases, pronto. E este é um dia importante, porque também mostra um bocadinho como vai ser o vosso ano e esperemos que sejam muitos de rádio, não é? É só um exemplo daquilo que vocês podem fazer. Vão fazer ao longo do tempo, não é? Exatamente, é isso mesmo. Nós queremos que haja conteúdos, sempre conteúdos de música a acontecer na rádio, que isso depois também faz a base de uma rádio, que são os conteúdos exclusivos, conteúdos únicos que os ouvintes só vão encontrar neste sítio. Muito bem, fica ao convite 90.4 em Lisboa, 91.0 no Porto e online em streaming. Tiago, muito obrigado e muito boa sorte. E divirtam-se, não é? Hoje é um dia importante. Sim, senhora. Boa festa. Boa festa. Obrigado, Tiago. Adeus. Obrigado.